Digo-lhe agora que uma empresa do Porto vai lançar um concurso destinado a Hackers. Começa a 2 de setembro, dura duas semanas. Os concorrentes vão ter de enfrentar quatro desafios em JavaScript, sendo que a dificuldade vai aumentando ao longo das etapas. O público-alvo deste concurso são os programadores de empresas e no final há prémios para todos. Vamos tentar perceber um pouco mais sobre este concurso com a ajuda de Pedro Fortuna. Ele é diretor da empresa que está a lançar este concurso. Boa tarde, bem-vindo. Começando isto logo, por perceber se é um concurso atípico, original ou se é comum tentar que alguns dos especialistas em informática, alguns dos programadores tentem resolver ou quebrar problemas difíceis? Bom, concursos de hacking não é inédito. No entanto, pensamos que este concurso tem alguns elementos que são novos. Em primeiro lugar, por causa da empresa Auditmark, que tem um produto que é líder mundial em proteção de código da aplicação em JavaScript. Portanto, temos trabalhado nos últimos anos com empresas de todo o mundo. Temos visto os desafios bastante complicados. E temos vindo a trabalhar novas ideias em laboratório. E portanto, vemos este concurso como uma forma de pôr a teste a essas tecnologias, a essas ideias que temos. E sendo uma empresa que tem estas características, estes conhecimentos, trazemos esse conhecimento e essa experiência para este concurso e pensamos que será um pouco diferente daqueles concursos que existiram. Já de alguma forma, não recorrem à vossa força laboral para o conseguir, estão a buscar praticamente a custo zero, gente de fora para vos ajudar. Bom, nós achamos que o concurso tanto ganha a empresa como ganham também quem participa no mesmo, porque com isto, aliás, eu penso que a principal motivação de participar neste concurso tem a ver sobretudo com o crescimento pessoal. Portanto, aliás, nota-se até pela adesão que está a ter este concurso. Nós lançamos hoje o site e até o momento já quase que atingimos 200 inscrições, o que é de, para uma coisa tão específica e tão técnica, é de salutar. As pessoas procuram este tipo de desafio porque acham que vão aprender, acham que vão partilhar ideias com outros profissionais que também, que, vamos lá ver, são, muitos deles são os melhores programadores ou os melhores informáticos a trabalhar nas suas próprias empresas e estão sempre abertos a participar neste tipo de concurso. Os estudantes que já se inscreveu até agora têm, de facto, emprego garantido ou há casos de gente que está sem emprego e que, de alguma forma, se tenta mostrar no mercado através também deste vosso concurso? Bom, alguns terão emprego, outros não, outros estão a estudar, outros fazem isto como óbvio. Pode ser uma forma de entrar no mercado de trabalho? Ou pelo menos de dar nas vistas? Pode ser, pode ser, porque há alguma visibilidade para quem se safar melhor no concurso, haverá essa possibilidade. Portanto, isto também está articulado com outros eventos nestes domínios que acontecem em Portugal, como, por exemplo, o SAP Code Beats, que é um dos apoiantes deste evento. E, portanto, têm sempre a possibilidade de mostrar os seus conhecimentos, de mostrar que estão à altura destes desafios que já são de uma certa complexidade. Para quem não tem muitos conhecimentos na linguagem informática, mas que consome informação e está atento ao que se passa no mundo, a expressão hacker ainda tem uma conotação um pouco negativa. são sempre conhecidos por furar em sistemas de segurança, alguns associados até a governos de países. Há outra visão, podemos ter outra visão, nos dias que correm, do que é um hacker? Bom, para quem está embebido nesta área, o termo hacker não é negativo de todo. Portanto, o ato de é caro não implica uma ação ilícita, algo negativo. Depende qual é o propósito de quem o faz. Portanto, nós podemos estudar estas técnicas puramente para fazermos aplicações mais seguras, para protegemos os nossos dados, não é? Aliás, isso é importantíssimo, porque neste momento estamos a caminhar para uma realidade em que todos os nossos dados, tudo o que fazemos, tem um computador ou tem uma aplicação intermediária e, portanto, é necessário que quem trabalha nesta área melhore cada vez mais e faça aplicações cada vez mais seguras. Pedro Forzuna, antes de terminarmos, eu lhe pedi para falarmos também um bocadinho na perspectiva empresarial, tentando não fazer muita publicidade à empresa, porque não podemos, e já o fecha, de resto, nesta intervenção, mas falando no que é a lógica de crescimento da vossa empresa, está associada ao Parque de Ciência, ao Parque Tecnológico da Universidade do Porto, associada ao projeto das startups, é ainda uma aposta ganha no país? É possível fazer esse investimento com uma estreita ligação ainda ao mundo académico e conseguir vingar em Portugal, em áreas específicas, obviamente? Sim, eu penso que é um dos caminhos, não digo que será o único, mas é certamente um caminho muito importante, porque eu penso que em Portugal se faz tecnologia, ciência de ponta, portanto, acho que não ficamos nada atrás do que vemos lá fora, pelo menos é a minha opinião, e isso passa por trazer esse conhecimento para novos projetos e tentar que eles vençam. Pedro Forzuna, muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado.